Pessoal, tudo bem? Hoje eu estou com a cantora Laide Costa e uma música. Uma música? Travessante. Um disco? Eu não gravei essa música, mas eu lembro. Um disco? Um disco? Meu Deus, um disco. As Tuquinha Sola. Eu amo. Sucesso? Sucesso. Clube da Esquina. Vida? A vida vai levando. Felicidade? Felicidade é uma coisa inalcançável. Por exemplo, pra mim. Laide Costa ou Laide Costa? Laide Costa, porque ela é Laide Costa. Laide Costa é uma pessoa simples, tímida. Ela não é uma exigida. Muito obrigado, Tia. Muito obrigado. Obrigado. Obrigado.